E aí, eu vou mostrar pra vocês hoje onde fazer bestiário aí de mutatê de Tiger e mutatê de Bat aqui em Far Mine. Você pode ir nessa hunt também por Thais, caso você tenha feito a quest lá Forgotten NoLead Quest, você vai ter acesso a um portal que leva pra pertinho dessa hunt também. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui por Far Mine mesmo. Então, aqui a gente vai usar o teleport, se você não tiver acesso ao teleport, você tem que vir andando aqui debaixo, atravessar tudo até chegar aqui. E aí, aqui a gente vai em direção a hunt, que tem muito mutatê de Tiger e mutatê de Bat. Nesse local também tem Lizard's High Guard, ó, tá tendo invasão de Dráptor aqui, hein. Lizard's High Guard e mais pra baixo também tem Draken. Mas tem uma área segura lá, que só vai ter os Bats e os Tigers. Se você passar daquela área, aí pode ser que você se complique. Então, respeite a área lá que eu vou mostrar pra vocês, que não vai ter perigo nenhum. Então, a hunt, aqui é por onde você vem por Thais, ó. Se você for por Thais, você vai sair ali, e aí você tem que vir aqui, subir a escada e entrar aqui, então, na hunt. Aqui começa a hunt, aqui no mapa, ó, se você vier só até aqui, não tem perigo. Se você entrar pra dentro dessas bordas vermelhas aqui, aí vai ter bicho mais perigoso. Então, aqui é um bom lugar até pra você fazer um Mone aí, porque o Tiger Drop aí tem de imbuímente, tá. Então, eu vou dar uma volta aqui e mostrar pra vocês que vai ter só esses dois bichos aí mesmo, tá. Você pode ir puxando aos poucos eles, o Tigre fica invisível, não se esqueça disso. Ó, não passe daqui, ó, senão vai vir os Lizards ali. E aqui pra esquerda também vai ter mais. Então, tem bastante bicho aqui, dá pra você caçar aqui de boa, tá. Melhor hunt de Tiger aí que tem no jogo. Então, é isso. Essa aí foi a dica de hoje. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve, deixa o like e até mais.